Olá, crianças! Bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula. A aula do dia 6 de novembro de 2020, sexta-feira. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos iniciar a oitava lição, Superando os Medos. Olha quem nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje, o professor Corujão. Então, transformei o ambiente em que vivo em um lugar melhor. Vamos ver as características do professor Corujão? Ele sabe ser gentil e carinhoso, adora conversar com os amigos, gosta de pensar e tem prazer em ensinar seus alunos. Ele é generoso, solidário, gosta de ajudar o próximo. Faz muitas perguntas e reflete sobre as perguntas e respostas. Não gosta de ofender ninguém, sabe ouvir e esperar a sua vez para falar. Ele não gosta de deixar ninguém triste. Mas ele sente medo de ficar doente. Às vezes, gosta de ficar isolado, sozinho. Tem muito tempo para os outros, mas pouco tempo para si mesmo. Ele se preocupa muito com as outras pessoas e acaba esquecendo que ele também tem que se preocupar com ele. Investe nos sonhos dos outros, mas não se dedica muito a realizar os próprios sonhos. Então, o professor Corujão pensa mais nos outros do que nele mesmo. Então, o professor Corujão também tem algumas coisas aí para aprender, não é mesmo? Vamos ouvir a canção? Então, da oitava lição, Eu Também Tenho Medos. Vamos lá! Ei, você está na Escola da Inteligência! Vamos ouvir agora a canção da oitava lição. Hum, eu também tenho medos! Tenho tanto pra aprender Ouça bem o que vou dizer Sou inteligente, eu sei Sou o de galá Gosto tanto de aprender Mas não sei o que fazer Pra esses medos deixar de ter Pra esses medos deixar de ter Meu amigo, diga lá O que está a me falar Que você Tem medo de quê? Eu também tenho medos E não sei o que fazer Pra esses medos deixar de ter Pra esses medos deixar de ter Zaz, minha amiga Tenho medo que meus pais me abandonem E não voltem nunca mais Pra me buscar Tenho medo do escuro Não quero sozinho ficar Tenho medo de me perder E de errar E de errar Eu sou forte e inteligente Mas não sei O que fazer Pra esses medos deixar de ter Pra esses medos deixar de ter Meu amigo, diga lá Como esses medos enfrentar Só de pensar Só de pensar Eu começo a tremer Grudo tanto na minha mãe Não quero sozinha ficar Tenho medo de monstros E de nadar Sou corajosa Mas não sei O que fazer Pra esses medos deixar de ter Pra esses medos deixar de ter Parabéns meus amigos Por terem coragem de falar Sobre os seus medos Esse já é um grande passo Para eles enfrentar Fale sim Fale sim Sobre os seus medos Todos nós temos medos Não é preciso guardar segredos Como é bom sobre os seus medos falar Como é bom sobre os seus medos falar Muito bem Então, pela canção nós já vimos Todos nós temos medos Não é mesmo? Então agora vocês vão pedir ajuda Pra um adulto fazer a leitura Acompanhando as ilustrações Lá do livro Da página 10 Até a página 17 Combinado? Agora lá na página 18 É onde a tia Letícia Deixa as questões Pra vocês discutirem Conversar com a família de vocês Sobre o que nós ouvimos na canção Então olha lá Você também gosta de aprender Como o de Galá? O de Galá gosta muito de aprender O que vocês mais gostam de aprender? Vocês já sentiam medo de algum medo alguma vez? Já tremeu com as asas? De tanto medo que você estava sentindo? Você também gruda em alguém quando está com medo? Vocês abraçam a mamãe ou o papai Ou a titi Ou algum adulto que vocês conheçam Por estar com medo? E por qual motivo vocês fazem isso? Como você acha que podemos enfrentar os nossos medos? Você acha que dá pra aprender com os medos? Olha, voltando na questão seguinte Como... Seguinte não Anterior Perdão Como você acha que podemos enfrentar os nossos medos? Na canção O professor Corujão deu parabéns Pra as asas e pro de Galá Por ele estar tendo coragem De contar os seus medos Esse é o primeiro passo Pra gente enfrentar os nossos medos Ter coragem de assumir Aquilo que nós sentimos Ok? Você acha que o professor Corujão conseguiu ensinar o de Galá e Zaz A enfrentar seus medos? Como que ele ensinou isso? Você tem algum medo que gostaria de compartilhar com a família de vocês? Como você pode aprender com esse medo? Então, essas são algumas questões Pra vocês discutirem entre a família Combinado? Lá na página 19 Nós vamos ter uma dinâmica que se chama Enfrentando o medo Com os cinco sentidos Os cinco sentidos é uma maneira de enfrentar os nossos medos Vamos lá? Vamos ver o vídeo explicando? Vamos fazer a dinâmica Enfrentando o medo Com os cinco sentidos São cinco brincadeiras Uma para cada sentido Que você pode fazer ao longo da semana A primeira é com o olfato Experimente sentir cheiros Sem olhar o que é Vou começar com esse objeto Hum, ele tem um cheirinho azedo Olha só É um limão Cheirinho cítrico gostoso O próximo objeto Hum, lembra um chazinho Cheirinho fresco É a hortelã Direto da horta E o próximo que será? Hum, sem olhar É um cheirinho mais torrado Mais forte É café Hum, café de manhã cedinho Muito bem Vamos para a próxima brincadeira Próximo Vamos usar a nossa audição Vamos prestar atenção A alguns sons Identificar se eles são Agradáveis ou desagradáveis Começando por este Como é este som para você? E este som? Esse som incomoda? E este? Muito bem Passarinhos, buzinas e trovões Aprendemos com o som Agora chegou a vez da visão Vamos fazer o binóculo da coragem Que na verdade vamos adaptar Vamos fazer uma luneta Peguei um rolo de papel E vou decorá-lo A nossa luneta da coragem Uau Vou decorar com fita adesiva Colorida Com canetinha Uma luneta precisa de uma lente também Vou colocar um pedacinho de plástico E fixar com fita adesiva Está quase pronta a nossa luneta Prontinho Agora é só sair para observar Hum, vamos explorar o mundo Objeto identificado Está se mexendo Tem pelos O que será isso? Ah, é só um cachorro Esse cachorro é bonzinho Ah, mas às vezes ele late Hum, natureza Outro objeto identificado Hum, vi espinhos Os espinhos são perigosos Quadradinhos Cozinha Olha, é o fogão O fogão também Podemos mexer apenas com a supervisão dos adultos Exploramos o universo Agora vamos ao tato Podemos fazer uma bolsinha misteriosa Ou uma caixa misteriosa Se você quiser Coloque alguns objetos dentro E peça para as pessoas O colocarem à mão sem olhar E tentarem adivinhar o que é Ah, já adivinhei É para apontar lápis apontador E o próximo Gelado Estranho É uma pedrinha E você pode colocar vários objetos E dar uma olhadinha Tem um monte de coisa legal Por último O paladar Hum Vamos experimentar alimentos? Muitas pessoas têm medo de experimentar Aqui eu separei três alimentos Que são Uvas passas Castanha E um gominho de tangerina Ou bergamota Vamos provar? Também você pode convidar sua família Para experimentar de olhos fechados Veja o que eles acham Como que é o sabor? Este sabor é bem docinho É gostoso É a uva passa Agora É pastanha Com sabor salgado E por último O gominho de tangerina Hum Que delícia Vou comer minha tangerina Aproveitem a brincadeira E convidem toda a família Para enfrentar o medo Com os cinco sentidos Muito bem Então fique Fica aí para vocês Essa tarefinha De fazer as atividades Dos cinco sentidos Ok? Enfrentando o medo Com os cinco sentidos Vocês podem mandar Fotos para a tia Lê Realizando a atividade Combinado? E nós temos mais um desafio Mais uma atividade Que é transformando os medos Vamos lá Vamos assistir A parte D Com a atividade Transformando os medos Para essa atividade Nós vamos precisar De massinha De papel E lápis de cor Lápis preto Número dois É importante Que a gente Crie o ambiente Para que a criança Se sinta à vontade Para falar sobre os medos dela Por exemplo Você é professor Em suas aulas online Você pode pedir Para que as crianças Desenhem Quais são os seus medos Na folha Pedir para que ela pinte E fazer para que seja Um momento Que ela se sinta segura Para expressá-los no papel Após isso As crianças Podem fazer um momento De interação Então cada criança Pode falar um pouquinho Do medo que sente A família também Pode realizar essa atividade Então o papai Desenha o medo dele A mamãe o dela O irmão Os avós Todos podem trocar Sobre os medos Então vocês Crianças Aí em casa Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão desenhar Os medos de vocês O papai Desenha o medo dele A mamãe o medo dela A titia A vovó Quem estiver com vocês Cada um vai representar Os seus medos Em uma folha Através do desenho Combinado? Os que sentem E nós vamos Para uma segunda etapa Onde nós vamos utilizar A massinha A massinha Ela vai ajudar A criança A pensar Sobre esse medo De uma forma saudável Então a gente pode Trabalhar a massinha Como uma possibilidade Para que a criança Pense como ela vai poder Superar aquele medo A criança pode expressar Ali uma forma Uma situação Ela pode Fazer um personagem Da floresta viva Por exemplo Diga lá Que tem medo Às vezes É um pouco hipersensível E o momento Da massinha É esse momento Mesmo Para que a criança Expresse ali Junto com você Para que vocês Pensem juntos Tanto você Professor Quanto você Família Sobre formas Saudáveis De expressar O medo Então nós temos Medos que Podem aprisionar A nossa inteligência E temos medos Que podem nos fazer Pensar E o quanto Que isso é importante Que a gente pense Um pouco juntos Sobre os nossos medos E assim chegamos Ao final Da primeira Muito bem Então olhem lá Primeiro Na folha Vocês vão desenhar Os seus medos Escolha um medo Que você tem Que você quer compartilhar Com a sua família Desenha Vocês vão colorir Depois de todos Terem feito isso Cada um vai expor Os seus medos Por exemplo A tia Letícia Vou confessar Para vocês Tá bom Eu tenho medo De barata Eu tenho muito medo De barata Mas eu preciso Superar esse meu medo Então eu iria Desenhar na minha folha A barata E aí Com a massinha Lembra da massinha Que vocês Pegaram lá na escola Eu vou pensar Uma forma De superar Esse medo O que eu posso fazer O que eu tenho Que pensar Gente Olha o meu tamanho Olha o tamanho Da barata Por que eu tenho Medo dela Assim Então eu vou pensar Uma maneira De solucionar De enfrentar Esse meu medo E vou Representar isso Na massinha Com uma escultura Combinado E é o que vocês Vão fazer aí em casa Também Ok Depois vocês Enviem fotos Para a tia Letícia Mostrando O desenho Do medo E como vocês Pensaram Em enfrentar Esse medo Através Da escultura Na massinha Combinado Crianças Por hoje é só Um beijinho E até a próxima Tchau 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 Tchau